Pede só, vai. 500 reais, um pernete misterioso. Boa noite, meus amores. Estamos aqui na Cavalgada do Sodinho, 15ª edição. E aí, o que você preparou para a gente? Pô, gente, trouxemos Samba do Coroa, meu amigo lá de Jacobina. Quero agradecer a presença de todos, casa cheia. Valeu, gente. Samba do Coroa. Beijo com nós, bonão, o prequete, sou o mel. Vou tragar minha pitua e meu caldo de sururo. Tragar minha pitua e meu caldo de sururo. Tragar minha pitua e meu caldo de sururo. É o Samba do Coroa, do Norte até o Sul. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Só para a gente saber, os cowboy tem que ficar rebolando, é normal isso? Não é normal, Samba, é forte do quê? Forta uma bailarina, uma coisa bacana, sabe? Fica tranquilo, eu já vi que você está querendo alguém, né? Entendeu? Você está aqui para me ajudar. Deixa eu entender como é que é o cara do piseiro. É camisa aberta, com corrente, igual de agiota. Quem não me deve, vai me pagar. Você gostou dessa de branco ali, né? Entendeu, né? Essa de branco ali? É de branco. Vem cá, o que você vai falar para ela? Não, no ouvidinho, devagarzinho. Não, peraí, fala seu nome aí. Paula. Está encalhada, solteira, há quanto tempo? Eu encalhado, desde que eu estou. Solteira. Você gosta de agroboy? Segura na mão da moça, segura a mão. Olhe nos olhos da morena e fale uma coisa legal para ela. Boa noite, é que 500 reais é mixaria, né? 500 reais é um pernete misterioso. Vamos no misterioso. Misterioso? Fecha os olhos, vai. Chega aí, chega aí. Só uma parada, é festa de bruto. É bruto que fala, né? É bruto, é bruto. Para ser bruto, tem que rebolar, é isso? É, ué. Chamar a atenção das mulheres. Aí é rebolando. É, ué. Rebolando mais que elas, inclusive. Com certeza. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Se as mulheres estão gostando mais agora, o homem do momento é o peão, o boiadeiro, o fazendeiro, né? Com certeza. E você é esse cara? Com certeza. O que é que você tem a oferecer, além de um belo rebolado, para as mulheres aí? É os carroceiros, né, patrão? É o bruto do momento. É. Tudo bem? Fala seu nome. Meu nome é Cíntia. Cíntia, que é do meio do piseiro. Sempre. Todas as cavalgadas, eu sou do professor da roça. Ah, então você cavalga direitinho. Com certeza. Agora vou falar com ele, que já está aqui com o pau na garganta. É doido. Não está na garganta não, o pau está no ombro. Eu vou falar que se é cavalgado todinho, não tem melhor. Não tem, né? É a melhor cavalgada que está aqui. Você cavolga também? Não. Não, cavalo cavolga. Eu não. Não, eu não sei. É o Charlin, meninas, que agora está cavalgando. Não, olha ele, sai embora. Não, peraí, negócio de cavalo que eu estou falando. Não, 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 só estou cantando mesmo. Sempre cantei o funk. Não, mas não cavolga não? Eu não. Elas de mim sim. Olha, hoje eu fiz a participação aí com a Alain Vaqueiro e o Remelexo. Tem música nova ou não tem? Tem. Prazer em te rever, do que me fez sofrer. Agora está querendo que eu volte para você. Já estou com a sua amiga, diz o carnaval. Segue a sua vida, obrigado e tchau. Agora sim, um brinde ao casal, vai. Aê, que beleza. Fala seu nome aí. Júnior, preto Júnior. Preto Júnior? É, ó. Por que preto? Preto Júnior. Você não é branco. Fala aí, você, quem é? Matheus. Matheus, estão juntos? Quanto tempo? Ah, livrar minha. Piseiro está em alta, em BH. Amanhã é segunda-feira, você se veste assim ou não? Aonde nós está, nós está desse jeito. Tem cavalo? Tem. Cavalga direitinho? Com certeza. Você também, cavalga direitinho? Cavalga, não tem cavalo, não é cavalo, é lancedor.